O carinho está no ar, as ruas estão a brilhar, já chegou o Natal. As crianças a sonhar, corações a palpitar, para ver o Pai Natal. Tudo fica diferente, há perdão em toda a gente, é tão especial. Como é bom ver a alegria, como é bom ver a magia, na noite de Natal. Boas festas vimos dar, a cantar e a dançar, nasceu o Salvador. Todos juntos a sorrir, ao mundo vamos pedir, o Natal com mais amor. Boas festas vimos dar, a cantar e a dançar, nasceu o Salvador. Todos juntos a sorrir, ao mundo vamos pedir, o Natal com mais amor. Todos juntos na lareira, a cantar a noite inteira, partilha sem igual. Uma guitarra e um tambor, a tocar canções de amor, é noite de Natal. Boas festas vimos dar, a cantar e a dançar, nasceu o Salvador. Todos juntos a sorrir, ao mundo vamos pedir, o Natal com mais amor. Boas festas vimos dar, a cantar e a dançar, nasceu o Salvador. Todos juntos a sorrir, ao mundo vamos pedir, o Natal com mais amor. Boas festas vimos dar, a cantar e a dançar, nasceu o Salvador. Todos juntos a sorrir, ao mundo vamos pedir, o Natal com mais amor. Boas festas vimos dar, a cantar e a dançar, nasceu o Salvador. Todos juntos a sorrir, ao mundo vamos pedir, o Natal com mais amor. O Natal com mais... Amor